Mães amadas, veja bem, queridas mães, este é meu filho que mora com Jesus nas estrelas de luz, Dionísio Diniz da Silva Júnior, jovem de Jesus. Ele amava meditar, fazer os mantras, principalmente os mantras de Bhagavan Sir Satya Sai Baba. Hoje eu sei que ele faz os mantras no mundo espiritual, ele trabalha numa colônia de jovens, porque ele foi criado dentro da espiritualidade, para ele não foi difícil, porque ele sabe que somos eternos. Então, mães amadas que perderam seus filhos, ou de câncer, ou de acidente, ou de outras doenças, não fiquem tristes não, amadas. Já passei por isto e posso lhe dizer que tudo é vontade do Pai Celestial, tudo é permitido por Deus. Um dia todos nós faremos a travessia, um dia todos nós sairemos do casulo para nos transformarmos em borboleta. Não ache que isso é perversidade, que isso é maldade, que isso é injustiça, que isso é dor. Não. Encare com naturalidade e transmita o amor que você tem pelo seu filho que se foi, pela sua filha que se foi, para outras pessoas. O amor é dinâmico e não pode, em hipótese alguma, ficar estagnado. Ao abraçar um jovem, abrace seu filho. Ao abraçar uma criança, abrace seu filho. Ao abraçar um amigo, abrace o seu filho. O amor é movimento. Onde quer que estejamos, estamos em movimento. Quando eu gravo os vídeos, eu estou amando. Quando eu digo algo que lhe ajudou, eu estou amando. E todo este amor é canalizado para o meu filho que está nas estrelas de luz. Para o meu outro filho que mora fora do país. Para os meus netos. Porque o amor é assim. Ele é uma energia que circula, que vai, que volta. Ele não pode parar. E no ato de doar, nós já estamos recebendo. Amadas mães, avante. Doem seu amor. Não os deixe estagnado. Não reclame pelo que já se foi. Preste atenção aos que estão ao seu lado. Deus conosco. Beijos no coração. Obrigado. Tchau.